Mano, o pior é que eu tô com gorro e esse vídeo vai pro YouTube, né? Você deve tá saindo lá pro final de janeiro já, mano. Então, é foda. Enfim, galera do YouTube, é dezembro, viu? É 2 de dezembro. Ainda não acredito, né? Não. Eu nem lembro mais como eu jogo isso aqui, velho. Faz 20 dias que eu jogo. Deve me achar idiota. Ei. Eu acho que você ama tanto o seu pai que não consegue imaginar o mundo onde você deixa ele se machucar. E aí, ei. Eu tenho que te mostrar uma coisa. Eu tô jogando o volante. Eu tô jogando o volante. Mas... Eu sei como é. Perder um dos pais. Perder os dois. Sua mãe pode não estar mais aqui, mas o seu pai... Você ainda tem tempo... ...pra se despedir. Eu sei o que tá tentando dizer. E agradeço. Mesmo. Mas... Não sei. Temos que ser mais do que histórias com nossos destinos já escritos. Vem comigo Então, eu... fico o quanto quiser Acho que seu papel é tão grande quanto você quiser O que pretende fazer? Sei lá Mas eu não posso deixar meu pai morrer Tenho que voltar Tá bom Não As estrelas estão diferentes Não Você que tá Essas marcas nela Eu sou cega Sei que vou ver você de novo Eu nunca vi essas marcas nela Claro Tá bom Feche os olhos E segura com força Casa Não vai querer perdê-la Casa Pensa nela Sem parar Casa 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 Tipo assim? Voltei Meu Deus Essa não é minha casa não Meu Deus, é sim É lá na... Meu Deus, ele voltou lá pra merda, velho Ah, não Putz Evento do forte Que hora vai ser? Vou, vou zerar no pão de queijo também As quatro, vixi Vai dar não Ou vai, né? Outra casa Outra casa Outra casa Eu vou jogar até por aí mesmo Eu vou jogar até por aí mesmo Meu Deus Caralho Não, calma aí Calma Como é que eu uso? Como é que eu uso o meu bagulho? Eu esqueci Gente, eu esqueci como usa meu... Ai Minha habilidade, como... Como usa minha habilidade, eu esqueci Ai, lembrei Não Não, né? Lembrei não Lembrei sim, caralho É agora O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ui! Otário Não, tá tudo bem Angry Bird Mano, ainda bem que eu sou uma deusa Dos jogos no Rio de Janeiro Não é o pedal direito Não é o pedal direito O que? O que você tá falando, menino? Meu pai sabe Dois dias Não minta pra mim de novo Por que veio aqui? Sozinho Quer morrer? E por que? Por que? O que não fala pra mim? Tenho tentado sempre acompanhar você Fazemos os seus caprichos Mas não acreditam em mim E mesmo assim eu te sigo Porque tudo que importa é que esteja seguro Não é só isso que importa E a sua segurança Eu não preciso que me proteja Tem certeza disso? Por que diz isso? Não posso falar Mas precisa confiar em mim Você tinha segredos e eu confio em você É diferente Por que? Escondeu coisas? A mamãe também Você tinha motivos e eu também tenho Por que não pode? Depois Eu esqueci de usar o menino Eu esqueci de usar o menino Por que é esse negócio azul que aparece? Eu esqueci completamente É pra fazer alguma coisa, mano O que eu faço? O que eu faço? Usa seu escudo pra quebrar? Ah É mesmo Obrigado Soldado Ai cara Caralho Puta que pariu Meu Deus do céu Lá vem a puta ainda Vem 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 já derrotamos com a valquíria antes, podemos de novo, claro que podemos, socorro, cadê meu, meu, não lembro como jogar mais, cara, ai, morri, filha da puta, ai, não, mano, tudo bem, são 20 dias sem jogar isso aqui, 20 dias, a gente nunca viu essa valquíria, como sabe, ela é corpórea, mas diferente, parece que o viradinho finalmente conseguiu, a gente não quer lutar, o machado e o viagem longa não são iguais, desgraçada, eu deixo, socorro, 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 não, 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 O que? O que está acontecendo? O que é isso que eu desbloquei? Ai, saco, tiro, hein? Defende? Mano, eu apertei tantas vezes essa porra. O que fizemos pra você? Ai! Puta que carinho, velho. Nossa, na moral, que ódio de Valkyrias, mano. Meu Deus do céu. Caralho, quase morri. Podemos te libertar. Ela parece invenível. Vamos lá, levanta. Ah, lá já tem um baú cheio de itens que você pode ter perdido após uma batalha rigorosa. Foda. Não está jogando volante, não, menino. Está jogando controle, ó. Olha, está roxo. Não está mais. Ela não tapa a brincadeira. Não. Caralho. Você está bem? Sua piranha. Não em mim. Sim, senhor. Sim, senhor. Manuco. Eu sei, viado. Mas como eu vou... Porra. Como eu vou dar perna no bagulho rápido desse? Não, não. Sério, essa menina. Jura. Usa o escudo. O bagulho nem dá para defender. Nem dá para defender essas flechas aí. Ela não tapa a brincadeira. Não. Vai. Você está bem? Não sente-se no inimigo, não em mim. Sim, senhor. Você defendeu. Não somos inimigos. Porra, na moral, velho. Quê? Ah, tá. Devagar com o mundo. Não! Não! Patreus! Você não quer isso! Acalme sua mente! Controle! Ela era nossa amiga. Atreus! 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 Se feriu. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu me recuso a ficar presa a esse reino. Vamos para a Vanaheim. Bom, então é só a gente. Um portal para a Vanaheim saindo para já. Caralho, mano. Era freia. Escolher cólera ou bravura. Bravura usa fúria para curar em vez de se machucar. Em vez de machucar. Seleciona a conduta de fúria do Kratos a qualquer momento no menu de armas. Se continua a presa, como vai viajar? Eu criei uma proteção que vai me impedir de ser arrancada do reino. Deve durar até eu encontrar o que eu quero. E o que é? A fonte da magia que me prende a Midgard. Vamos achá-la e destruí-la. Vou ajudá-la. Mas isso não muda o que eu fiz. Eu sei. É por isso que talvez eu ainda mate você quando tudo acabar. Caralho. Cadê? Fúria espartana? Para usar a poção de fúria espartana ganha uma questão moderada de saúde. Porra. Hum, usa o botão. Por colher é melhor. Coloca. Colher é também da vida. Só um pouquinho. Né? Eu vou usar o colher aqui também da vida um pouco. Se eu tenho habilidade. Tem um pacarão. A distância. Por favor. Se inscreva, segure. Ah, tá. Que é bom. Nossa, que grosseria. Nem dá pra ver. Não vou a lugar nenhum sem isso. O que seria desses páspalhos sem mim? Páspalho. Mano, quem fala páspalho pelo século 300 antes de Cristo. E por que que é a ajuda do Kratos, Alteza? Você foi capaz de quebrar as maldições do Odin sozinha? O fim do Winter enfraqueceu as outras maldições. Mas eu ainda quis ajuda para quebrá-las. Essa aqui resistiu bem. Então essa história de tentar matar ele era só o jeitinho de uma deusa pedir ajuda? Não me lembro de pedir para você vir. Por que não pediu? Tem uma companheira de bebedeira que eu queria visitar quando desse pra viajar. Se eu der uma mãozinha pra vocês, otários, isso vai me levar aonde eu quero ir. E o que te faz pensar isso? Pelo que eu vi, ela tem andado com aquele besta do teu irmão. O Freir não faz parte disso. Não é o que o meu faro diz. Nem minhas bolas. Mano, esse cara. Peraí. Eu sinto a força de uma audição vinculativa. A origem está mais adiante. Me sigam. Está mais abafado do que uma latrina de músculo raio. E tem o mesmo cheiro. Deve ser culpa do fim do Winter. Mas se vai ajudar esses dois a ter impasse? Essa é uma aliança temporária. Qualquer coisa além disso existe contínua. Ah, você sabe muito bem que o Kratos não é a causa do seu sofrimento. Os dois têm uma parcela de culpa no meu sofrimento. que lugar é esse? Parece um bosque de ferro, só que de noite. Vem, vamos seguir em frente. Não. O que é isso aqui? Não, deixa eu. Ah! Deixa eu explorar antes. Isso vai exigir mais magia do que a gente tem. Tá, vamos seguir em frente então, né? Por aqui. Ah, não. Há algo errado. O meu feitiço, ele está sumindo. O Fimbo Winter faz dessas. Não entendem. Serei arrancada do reino. E o que faremos? Algo que eu tentava evitar. Eu não tenho muita escolha. Valt! Então vamos. Você podia controlar a modição do Odin esse tempo todo. Não. Descobri quando liberaram a viagem entre reinos. E não é uma solução. Essa forma tem muitas limitações. Oi, Ian. Que tal um enigma pra distrair um pouco a cachola? Eu não. Que é o que é. Corre sem pernas. Que fácil. Um rio. Esperava mais de você, Brock. Você vai ver só, espertalhão. Mano. Caramba! Cuidado aonde pisam. Ah! Faça a porta de uma distância. Segura se não quiser ser envenenado. Mas eu podia falar que isso era enveneno, né? Não, calma. Quase estou me envenenando de novo. Eu conheço esse mercado. As vilas faziam comércio aqui. Por que nunca reconstruíram? Hum... Isso da Haki Silver. Cara, isso é muito bom. Cara, você acha mesmo que ela vai nos deixar em paz se você ajudar? Claro que não. Eu vou ajudar. Depois disso, veremos. Certo. Poderosa é o de gelo que congela os inimigos atingidos por ele. as coisas pra trás. Uma pena deixar tudo pegando pó. É um jeito de interpretar. Sim. Caralho! Tinha dois aqui? Nossa. Desgraça. Meu Deus Faz, né, menino? Eu gosto de limpar sujeira Que loucura Claro que não, né, meu parceiro? Devem ter se retirado Esconderam-se na floresta e cobriram os rastros com magia Não há como saber quantos restaram Nem como chegar até eles Os Zayzir detonaram esse lugar inteiro, hein? E tudo graças ao Miner Eu nunca quis guerra contra os Lanier Eu queria canjar o casamento pra acabar com ela E que sucesso foi Obviamente a paz foi tão desastrosa quanto o casamento Invadiram de novo quando eu fui exilada Ela tá cheia de blueberry, mano